Olá, meu nome é Mara Mionic e quero dar a todos vocês boas-vindas. Estamos falando sobre oração, esse tema maravilhoso e agora estamos falando sobre quando orar. E ó, o que nós temos aprendido? Orem sempre! É, Deus está falando conosco, querido educador cristão. Não é tempo de parar, orem sempre! Estamos num momento crucial em que muita coisa está acontecendo e é o momento da gente orar para que Deus abençoe através da igreja. Somos o sacerdócio real, é o sacerdote que ia lá sacrificar diante de Deus e somos nós que vamos diante de Deus em intercessão por tudo que está acontecendo. E com as crianças não é diferente, nossas crianças também fazem parte de tudo isso, elas fazem parte de se mover. Nós sempre falamos que a criança também é igreja, então está na hora dela agir como igreja. Coloca suas crianças para orar, façam as células de oração, vamos lá! Antes de começar, quero te pedir, deixa aqui a tua curtidinha, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e vamos lá! Vamos em frente! Estamos falando de oração sobre quando orar. Quando? Como que funciona esse relógio? Quando a gente está falando de oração? Quando? Em todo o tempo, sim! O texto bíblico, Espésios 6, 18. Olhem em todo o tempo no Espírito, porque é o Espírito Santo que nos dirige. É, as crianças podem memorizar esse versículo, ó! Não se esqueça desse tema tão importante, dessa parte tão importante que é o quê? As crianças guardarem os textos bíblicos. E hoje nós temos uma dinâmica para fazer com elas. A primeira coisa que você precisa é baixar esse relógio. Entra aqui na descrição, é, na descrição do vídeo. E baixa esse molde com esse reloginho fofinho! E você vai montar esse reloginho com as crianças. E você vai precisar dessa presilha bailarina. Essa presilha para aprender aqui para os ponteiros poderem se mexer. Mas por que, Mara? Como que a gente vai usar esse relógio? Ah, explico! É muito importante que eles tenham esse relógio, que eles pintem com suas cores prediletas. E daí você diz, muito bem, então agora nós vamos fazer uma dinâmica de oração. Para a gente entender que a gente tem que orar em todo tempo. Vamos lá? Então todos têm que estar com o seu relógio pintadinho já, com o nome. E se você quiser, você pode pôr uma fitinha aqui, para depois eles pendurarem o relógio deles no pescoço. Tipo esse meu aqui, ó! Criança gosta dessas coisas, gente! Para ficar penduradinho assim, tá? E eles vão fazer a dinâmica utilizando esse relógio, tá? Depois eles vão embora com o relógio e vão dizer para os pais, Ai, eu fiz hoje, mãe, que legal! E depois eles penduram lá no quarto também. É bem legal isso de você colocar esses suportes, que daí não vai ficar jogado lá em cima da mesa. Você diz, ó, você chega, você pendura lá no seu quarto, é um lugar onde você veja. E você não esqueça, ok? Então, daí, cada criança com o seu relógio e com um lápis, elas vão o quê? Escrever sobre a oração no dia a dia delas. Daí você diz assim, hoje nós vamos fazer uma dinâmica para saber como que a gente pode orar durante o dia. Para colocar a oração no nosso dia a dia. Olha, que legal! Daí você pergunta, que hora você acorda? Elas marcam lá. De manhã às oito horas, a hora que você acorda. Hum, horário muito importante para orar. É, o Salmo 5, 3. Vamos lá, pegue suas Bíblias. Ah, trouxeram as Bíblias. Aí você pede para eles abrirem a Bíblia. O Salmo 5, 3, nós encontramos Davi, sim, falando sobre a oração. Olha o que diz o Salmo 5, 3. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a sua resposta. Olha, Davi orava de manhã, logo que o sol nascia. E ele orava e ele sabia que Deus ia responder ele. E ele ficava esperando a resposta de Deus. Olha que importante. E a gente? O que a gente pode orar de manhã? É, temos que aprender com a Bíblia. Davi orava de manhã. Nós temos que orar de manhã também. O que a gente pode pedir de manhã? Agradecer por estar vivo. É, agradecer por mais esse dia. Então, você vai lá, escova o teu dente, troca tua roupa. Ou logo que você levantar, você já fala, Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia na minha vida. Obrigado porque o Senhor me deu uma boa noite de sono. O que mais? Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe o meu dia. Eu tenho o dia inteiro pela frente. Abençoa o meu dia, abençoa a minha família, abençoa os meus amigos. Comece o seu dia com oração. De manhã a gente toma café da manhã, não é verdade? Pra quê? Pra ter força, pra enfrentar o resto do dia. Então, a oração também vai te dar força. A oração também vai te alimentar. Pra você enfrentar o resto do dia. Então, oito horas de amanhã, escreve aí. Oro pelo quê? Pelo que você vai orar? Agradecer. Escreve aqui, ó, do lado do oito. Aqui, ó, você acorda oito horas, escreve aqui, ó, do lado do oito. Como que vai ser a oração que você vai fazer? As crianças que não são alfabetizadas, elas podem fazer desenhos, tá bom? Muito bem! Depois, o relógio, ele vai, vai andando. Vai, o relógio não para, o relógio não para. Até que chega que horas? Meio dia. Vamos colocar meio dia. Meio dia. Meio dia. É a hora do almoço. A gente vê que Pedro estava esperando o quê? A comida fica pronta. Ele subiu lá no terraço e ele foi orar. E Deus falou com ele. A gente viu uma história bíblica, né? E você? Pelo que você vai orar na hora do almoço? Antes de comer? É isso mesmo, agradecer pelo alimento. Lembra da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Temos que agradecer, porque hoje temos o que comer. E olha, tem criança que na hora do almoço, a mãe fez comida, reclama da comida, porque não gosta. Não, não faça isso. Agradeça, porque você tem o que comer. A Tia Mara trabalha lá com missões lá na África e a gente vê que tem muitas pessoas que não têm o que comer. É, é, e às vezes a gente vê as crianças aqui no Brasil reclamando de comida. Não, não podemos fazer isso. Temos que agradecer pelo pão nosso de cada dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor abençoou meu pai, minha mãe, eles estão trabalhando, estão podendo comprar comida. É, porque Deus usa a vida dos nossos pais para nos alimentar, dando trabalho, dando o quê? Dando condições. É, então, ore agradecendo pelo alimento. Vamos lá, o relógio continua, 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 rodando, rodando, rodando. O tempo vai passando. E chega a metade da tarde, lá pelas três horas da tarde. A gente viu que Cornélio está morando às três horas da tarde na história bíblica, não é verdade? E Deus ouviu a oração de Cornélio também. Olha, Deus ouve a nossa oração. Você não está orando para o vazio. Não, Deus, ele já... Os ouvintes de Deus estão atentos à nossa oração. Obrigado, Deus. E vamos ver, às três horas da tarde, o que a gente pode orar? A gente tem que orar pelo que a gente vai fazer durante a tarde. O que você faz na tarde? Você estuda? Ah, tem muitas crianças que estão cansadas de estudar online, né? Ah, você estuda de manhã? Então, eu oro de manhã. Mas tem muitas crianças que estudam à tarde. E a Tia Mara, o pessoal da equipe da Tia Mara, que mostrou para a Tia Mara uma reportagem que mostra que as crianças estão esgotadas, estão cansadas de estudar online. É, mas a gente precisa continuar estudando. Então, após o horário do almoço, já é a tarde. Então, você já vai começar a estudar. Peça a Deus para te ajudar na lição, nos seus estudos, nas tarefas. Tudo o que você tem que fazer durante a tarde. Não pode parar de estudar, tá bom? Vai ter que ser um animismo. Não tem outro jeito. E eu sei que você está cansado. É normal ficar cansado. Mas quando você orar e dizer assim, Deus, me ajuda, eu preciso estudar. Deus vai te ajudar. Ele vai te dar ânimo. Ele vai abençoar teus amigos. É, não olha só por você. Olha por toda a sua classe. Olha pelo teu professor. Olha pela tua escola. A tua escola, ela continua existindo. Sim, de maneira online. Mas ela continua existindo. Sabe por que, amiguinho? Sabe por que, amiguinha? Explique assim para as crianças, querido educador. Explique para eles que a escola não é o prédio. A escola são as pessoas. É! A escola são as pessoas. E daí você encoraja as crianças a estarem orando pela escola, pelo estudo. E vamos lá. O relógio continua, continua, continua. Você faz assim com eles. E que horas que você dorme? Vamos lá. Coloca o horário que você dorme. Então, aqui ela coloca o horário que ela começa a estudar e termina de estudar. E anota lá. Olha, eu estudo. Eu estudo matemática, eu estudo português. Eu faço curso. Ela anota aqui. E daí você vai para o horário da noite. Que hora que você dorme? Nove horas? Ah, que horário bom. Criança não pode dormir tarde. Aproveite para trazer esses conceitos, esses hábitos saudáveis para as crianças. Não é saudável que crianças dormam tarde na noite. Criança tem que dormir cedo. E explique por quê. Diga para elas assim. É, tem que dormir cedo. Sabe por quê? O melhor sono, o sono que mais ajuda seu corpo, é o sono que você dorme antes da meia-noite. É, então se você dorme nove horas, você tem nove, dez, onze, doze, três horas de sono bom. Sono, o melhor sono. Agora, se você dorme meia-noite, sono bom você quase nem pega. Explique dessa maneira para as crianças. Explique o porquê. Isso é muito importante. E antes de dormir, qual é o horário que você faz? Mas Jesus, nós vimos que Jesus, na história bíblica, passou a noite inteira orando, mas não era sempre. Alguns dias ele ficava em vigília de oração. Mas durante a noite é a hora que a gente descansa. Mas você sabia que tem crianças que não dormem bem à noite? É, tem crianças que tem pesadelo, tem crianças que veem coisas no quarto. É, e muito disso é por quê? As crianças assistem filmes de terror, jogam jogos que trazem ocultismo, ou antes de jogar, fica lá jogando aquele jogo violento, daí a mente dela está acelerada, ela não consegue descansar. Então, não assista filmes de terror. Não brinque com jogos violentos. Por quê? Porque isso atrapalha a sua mente. E à noite daí você não consegue dormir. Não faça isso. Às vezes você não está conseguindo dormir à noite, tem crianças que dormem de luz acesa, por medo. E são essas coisas que trazem medo para você. Filme de terror não é coisa boa para assistir. E isso não é diversão, tá bom? Tem muita coisa boa para você assistir. Não se divirta com coisas perigosas, por exemplo, com morte, jogos, tem muito sangue, tem morte, tiro. Não se divirta com essas coisas. Até porque isso não vai trazer coisa boa para você. Mas vamos lá. Antes de dormir, o que o texto bíblico diz para a gente? Olha que lindo o que diz o Salmo 4,8. Diz assim, ó. Para ter uma boa noite de sono, o que você precisa? Você precisa orar. E o Salmo 4,8 diz assim, ó. Quando me deito, dorme em paz. Ai, que delícia! Aquele sono gostoso. Pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Então, antes de dormir, pede Deus, me dá um bom sono. Deus, me ajuda a dormir em segurança. Pede, pede, pede. E Deus vai te abençoar. Então, aqui no teu horário de dormir, todo mundo vai colocar o Salmo 4,8. É para você lembrar desse Salmo que diz em paz me deito. Mas você só vai despeitar em paz se você estiver nesse caminho da paz. Então, preste atenção nisso que nós estamos ensinando para vocês. E se você não está conseguindo deixar de assistir, nós vamos orar. E Deus vai te abençoar. Olha que linda essa dinâmica! Daí, depois que eles preencheram aqui esse relógio, vocês vão orar. Principalmente nesse período da noite, meus queridos. Indo na tarde. No que diz respeito aos estudos. Já expliquei para vocês o que está acontecendo. As crianças estão cansadas de estudar. Então, a gente vai orar com elas. Quem de vocês está cansado? É no online mesmo. É em a mão aí. Você, ah... Então, nós vamos orar. E à noite é a mesma coisa. Pergunta para eles. Quem aí não consegue dormir durante a noite? Ah, é isso. Quem está com dificuldade de deixar de assistir esses estudos de terror? Esses estudos de violência? Daí, você pergunta. E você termina orando com as suas crianças. E elas vão ter um relógio preenchido. E você pede para elas pendurarem lá no quarto. Se você não puder entregar para elas o relógio, Você pede para elas desenharem para a loja delas. Ok? Muito, muito legal. Fica aí essa dinâmica de oração para você. Entra aqui, baixa os moldes. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Aqui no canal Marmonique. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.